Bom, aí a gente vai procurar algumas naves aí, massa pra nós, mano, nave massa pra nós A nave que eu queria montar seria um papelzinho melhorzinho que essa aqui, tá? Pra gente curtir Bom, quem nasce em planeta vai nascer em Acelos Primes, né? Então o que você vai fazer? A maioria dos sistemas que estão ao seu redor Tem estações com shipyard Shipyard, certamente vai ter uma eagle lá, cara Eagle é que nem cocô, entendeu? Tem em todo lugar, entendeu? Beleza? Então é o seguinte, vamos lá Questão, a gente vai pra Eranin Mas vamos fazer diferente Vamos começar a aprender diferente Então você tem que aprender diferente Abre o seu Galaxy Map Beleza Tamo aqui, cara feio esse cara aqui do canto da tela, hein, velho Bom, a questão é o seguinte A gente tem aqui em Acelos Prime Clica nesse botãozinho aqui que eu tô clicando aqui, tá vendo? Aparece uma... as três marias aqui, né? Ou a... o Cruzeiro do Sul Aí você vai fazer o seguinte Você vai clicar em Show by Colors Coloca Economy E vamos achar... Vamos colocar só High-Tech A Acelos Prime é High-Tech Tá? É uma estação High-Tech São estações onde você consegue comprar equipamentos melhores Mais equipamentos, mais naves Entendeu? E... De regra do jogo é o seguinte Quanto maior a população do sistema Mais itens vai ter Tá? Bom, era assim na minha época, né? Só que assim, eu tô... Você vê que ali, ó Tem, ó H-NIP ali, ó Né? O Governamental Anárquico Tô fora Não vou pra lá, não É... tem... Qual o outro sistema que tem aqui perto? Tem aqui... O Roca... O Roca... Não sei o que lá Hum... Não, vamos abaixar um pouco a população Um pouco a população mais aqui, tá? Então... A gente tá em Acelos Prime mesmo Dá uma olhada no System Map dele Pra ver o que que você... Aqui, tem uma estação aqui Vamos marcar ela Essa estação certamente tem um Shipyard Claro que tem um Shipyard nela Como que você vai ver Você clica nela Vem aqui, ó E ela vai mostrar os Facilites Que ela tem Ela tem um Restock, Repair, Refure, Outfitting Tem o Mercado Negro Que é o Black Market E tem o Shipyard Então, a gente se encontra lá Beleza? Era pra se encontrar lá Se não é aquele esqueminha maroto Que já tem um vídeo sobre isso Né? Que é Porzá Só que ali já tem um sistema, né? A gente tá numa lua Vamos ver como que tá o negócio aqui Vamos dar um acelerado Cara, muito bonito esse... Olha que massa, cara Que louco Que louco Quando você vai começar o jogo, cara É sempre assim Tudo é louco pra você Tudo vai ser louco Vamos dar um acelerado Porque esse planeta é muito grande, mano Esse planeta é um bitelo, cara Olha isso E a estação tá numa lua, né? The Beagle 2 Que é o Beagle 2 Landing Então A gente vai fazer o esquema Que é o Safe Desengage Tem aí na descrição do vídeo Pra você saber como que você tem que fazer Ó Eu vim por baixo aqui Eu tô muito rápido Vou tentar desacelerar Passando perto dessa lua do demo aqui Isso Agora ele vai desacelerar pra caralho Tudo bem, não tem problema Ele deu o negócio Ele não deu o negócio Ah, pelo amor de Deus, cara Cremeship Drive Charging 4 3 2 1 Engage Bom Bem na frente da estação Você não precisa ficar com aquela firula Ai meu Deus Eu tô achando a estação É bem isso aí mesmo, cara É bem isso mesmo Pra não Vamos cortar o vídeo, né? Bom Tamo aqui Né? E vamos ver as naves que tem Eu quero comprar uma nave Que é a Eagle É ela que eu quero Deixa eu ver se não tem nada em contar Se não, não tem nada em contar Nada, nada, nada Ah, velho Você tava me zoando Que deu a travação do David Braben Pau pequeno Esse bug Esse bug Dessa tela aqui, cara Ele acontece Desde a versão alpha Que tinha um HUD Um monte de modificado Você acredita Que deu bug ainda Os caras Não conseguiram arrumar Esse bug Até hoje Pau no cu De vocês Frontier Filha da puta Do caralho Pra resolver esse bug Você vai ter que fazer o seguinte Sair no My My Nu Certo? E entrar novamente Eu tô jogando no solo, tá? E entra de novo Bom Agora é o seguinte Vamos dar uma olhada aqui Em shipyard Vê o que tem de nave Já vai Não tem a Eagle aqui, cara Ah, você tá me zoando, né? Você tá atirando com a minha cara, né? Ah, velho Ai, velho Do céu Brincadeira isso, né, velho? Falei que a Eagle Tinha em tudo quanto é lugar Foi um tapa na minha cara Foi um tapa na minha cara Vamos procurar a Eagle Bom, galera O negócio é o seguinte Tem um endereço aqui Vamos puxar isso aqui pra cá Certo? E Tem um endereço aqui Que é o seguinte, ó Nossa, o chroma key Ficou desgraçado ali, hein? Puta que pariu Bom, aí o negócio é o seguinte, ó Edtb.io Vamos entrar nele E a gente vai achar agora É A nave que a gente quer A nave que a gente quer Então a gente clica em Stations Correto? Vamos colocar a nave aqui Que é uma Eagle Tá? Ok Perto de qual sistema A gente vai colocar aqui A Celos Deixa que ele faz o search ali, ó A Celos Primes E vamos ver onde tem a Eagle Finding Stations Ele vai procurar aqui, ó Em Daham Gateway Tem uma Eagle A gente vai lá e volta aqui pra Poder fazer O A nossa paradinha, né? Então, assim O que a gente vai fazer? Deixa eu ver Como que tá Daham Se Daham É um Um sistema Hightech Não Daham não é um sistema Hightech Vamos deixar no Realístico aqui Vamos marcar Vamos abrir Daham No No System Map dele E já escolher a estação, né? Ele tem uma estação só Que é essa aqui Então a gente faz um Port route direto Que quando a gente pular lá Ele já vai mostrar Onde tá em estação Aí vamos sair daqui Porque Nossa, eu fiquei puto agora Então vamos pra lá, então, né? Eu tô saindo assim Por causa da Da massa ali Da Da estação O senhor não vai dar certo Vou pular Quando você marca direto A estação Você não precisa Quando você chegar No sistema Você não precisa Marcar a estação novamente Porque a estação Já vai estar aqui Marcada pra gente Já era pra estar marcada, né? Mas tinha um bug do demônio ali Do capeta do caralho Que não deu certo Que não deu certo Mas tudo bem Vamos marcar aqui Da Han E a gente se encontra lá Ó, lembra Não foi um bug do caralho, tá? Na verdade Da Han Tava bem à frente A coisa Então eu achei Então eu achei que ele tinha marcado Então eu achei que ele tinha marcado É a estrela E não a estação Entendeu? Eu acho que podia ter um ícone diferente Quando você tá marcado É... Estações Não só essa bolinha Entendeu? Não só esse target O target devia ser diferenciado também O sub-target Entendeu? Sacou a ideia? Sei lá se você sacou também Ai meu Deus Chegando e da Han Né, velho? Bom Tá tudo serrilhado Porque eu tô gravando No médio mesmo Tá? Quero que fica Aprendizagem perfeita Vamos lá Que isso! Oi! O que foi? Tem muita gente que jogou Que isso! Comprar a nossa nave aqui. Ó, dá um grau. Ai, meu Deus do céu. Esse bug é chato pra caralho, velho. Esse bug trava até o manche, cara. Ah, pelo amor de Deus, velho. Sinceramente. Bom. Ai, ai. Comprar a nossa nave, né, velho. Tem uma Eagle aqui, tá vendo? Eagle aqui. Ai, que bonitinho. Vamos comprar a Eagle. E a gente volta lá, pra Celos Prime, que tem itens lá, uma high-tech, e lá tem itens melhores que aqui. Então a gente se encontra lá e faz o feed da nave. Saindo da estação, você já vai sentir uma diferença fodida, cara. com essa nave. Que é um caça, né, cara. E é uma das naves favoritas que eu tenho. Apesar que a nave favorita mesmo minha é a Viper. Tá? Então, ó. Isso já... Edição. Medesão! Resumo esquema, hein galera? Vamo lá, vamo lá. Eu sempre faço uma competição comigo mesmo, até quando, até onde eu consigo fazer o Safe Desengage, bem na porta da estação. Cara, quando eu sempre faço o safe desengage, eu lembro do Nyx, velho. Sempre lembro do Nyx. Quem me ensinou essa parada foi ele, né? Então... Eu devia ter entrado com mais velocidade. Vou puxar a nave um pouco pra cá. Caguei, né? Caguei. Podia ter entrado com mais velocidade pra poder, né? Chegar ali com mais... Vamos ver, será que foi bom essa? Ai, só foi boa pra caralho. Essa nave, ela dá um gritinho gostoso na hora que você dá um boost, cara. Agora eu não vou dar outro, não. Tocke 42. Tá ali, ó. Perfeito! Perfeito! Perfeito, perfeito! Perfeito, perfeito! Só lembrando, desculpa, pelo cigarro aqui, tá, galera? Bom, vamos abrir aqui o Hard Points. Ok? Você vem com armas que são fixas. Armas fixas são aquelas que você tem que mirar com a nave. Você tem que ter o movimento da nave perfeito pra que você atire. Ela não é uma gimbal que pega o calor da nave e atira. Então, a gente vai vender essas... Então, a gente vai vender essas... Essas... Essas armas. Eu estou fazendo apologia a cigarro, não fume. Faz muito mal isso aí. Bom, vamos comprar, então, que mining laser, cara. Você tá louco? Você tá viajando a manécia? Vamos comprar aqui, ó. Pulse Laser. Ele tem um gimbal aqui. Vamos colocar ele. Colocar legal ele aqui. Vamos colocar... Não é burst, não. Pulse Laser. Essa tela de compra ficou meio chata. Ela é muito chatinha. Sabe? Mas o HUD ficou muito bom, cara. Melhoraram muito o HUD. Ficou muito legal. Isso aí, eles estão de parabéns. Estão de parabéns. Utility Mount. A gente vai colocar um Chef Launcher. Tá? Apesar que não vai funcionar muito, porque... Os NPCs é tudo muito louco. Né? O NPC, ele ignora o Chef Launcher. Ele ignora o seu Silent Running. Silent Running. É pra próxima. Mais avançada a gente vai... Pegar. Vamos pro ProCore Internal. Ok? A gente tem uma grana boa aí. 312 mil. Então, vamos colocar um Power Plate. Precisa ser o A não, tá, galera? Vamos colocar um B. 50 pau. Só porque a gente não tem tanto dinheiro. E eu quero deixar a nevezinha legal. Vamos colocar um Thrust Mass. Colocar um Thrust aqui. Colocar um D. É melhor que o que a gente já tem. Certo? Vamos colocar... Nosso sensor, cara. Sensor tem que ser o top. Tá? Tem que ser A. Pra você enxergar a nave mais longe. Beleza? Enquanto isso, ó. Meu seguro tá de 6 mil. Se eu morrer, o seguro tá de 6 pau. Ok? Vamos pegar também o Power Distributor. E vamos colocar... Eu vou colocar um A. Beleza? Dar mais tiro. Ter mais chance de dar boost. Ter uma carga melhor pro Shield. E a gente não pode esquecer do Shield. Só que o Shield não fica aqui, tá bom? Vamos ver como custa um Alloy aqui. Alloy não tem. Tem esse aqui. Precaria. Vamos lá. Vamos agora. Option internal. Tá? Tem um Shield aqui. Vamos colocar um Shield melhor. Shield Generator. A gente tem um 3C. Aqui a gente não consegue comprar mais. 2B. Minimal Mass. Power Drown dele. Vamos colocar um B. Mas, não. Eu vou pegar um... Deixa eu ver o Power Drown dela. Vamos colocar o 3C mesmo. Ficar um pouquinho melhor. E vamos colocar também... Um outro internal nosso aqui. A gente coloca o Reinforcer. Pra... Caso a gente perder o Shield. A gente... Consiga... Tancar um pouquinho mais. Porque ela é um papelzinho. Essa nave, tá? Tira o Basic Discovery Scanner. Tá? A gente pode colocar um outro Hull aqui. Se quiser. Ela vai ficar um pouco mais pesada. Mas eu vou deixar ela mais... Tancadinha. Tá? Um pouquinho mais tancada. Pra que... A gente possa fazer... As coisinhas do jeito que a gente precisa. Carga. Você não precisa nessas naves. Então... Tira a carga. Dela. Vamos colocar um Full Scoop. Ou a gente pode também... Colocar um... 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 Vamos ver que a gente pode colocar aqui. Que tem aqui, né? Hum... Tava pensando em colocar um... Um... Field Cell Bank, né? Mas... Aqui não tem. Vamos colocar um Full Scoop, então. Pra abastecer. Caso a gente precise. Bom... A nave tá com um máximo aqui de... De... 8.80 MW. Com... Com as armas pra fora. Ela tá com 8.49. Então... Tá... Tranquilamente. Tá bem de boa. Quando você volta pra essa tela aqui. Você tem que fazer um set... É... Fire Group, né? Então você aperta... O número 4. Vai em... Módulos. Em... Fire Groups, perdão. E coloca aqui o outro Pulse Laser no 1. Você pode colocar... Segura um Tarak como 2. E tudo mais. O que eu posso fazer é o seguinte. Né? O meu 2. Tá aqui no 2, né? Vou colocar o Chef Launcher no meu 2. Chef Launcher ele joga... Um... 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 Um tanto de... 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 De poeira... É... É... Reflectível, né? Seria... Parecido com o que a gente tem... Né? Da nossa... Dos caças nossos, né? Ele joga um monte de alumínio. Um pó de alumínio, né? Então ele joga um pó... De um monte de coisa que... Que interfere na... No scan... Do... Bom... Estamos com 59 mil... É um ótimo... É uma ótima grana. A gente tá com uma nave muito boa. E... A gente mudou o Truster dela? Acho que a gente mudou sim, né? Bom... E vamos ver como que ela vai ser no combate. E a gente termina o vídeo. Nesse... Nesse caso aqui, a gente vai continuar fazendo o nave Beacon. O ressurso de Traction Site com essa nave não seria uma boa agora. A gente pode até tentar. Se vocês quiserem, a gente tenta. Vamos tentar pegar um low aqui, que tá bem perto aqui. E é melhor, tá? Então a gente... Agora que ele tá ali, né? Naquele anel ali. Vamos pegar aquele low. Subir um pouco a nave. No ressurso de Traction Site, você também... Vai encontrar naves Wanted. Mas lá é um pouco mais perigoso. Mas eu acho que com essa nave aqui... E com... Isso vai de você. Do seu Player Skill, tá? Da sua habilidade como... Como piloto. Pra poder já seguir no ressurso de Traction Site. Se você quiser. Você pode também voltar lá pro... 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 Mas o ressurso de Traction Site tem mais naves. E são naves com maior Bounty. Tá? Então a gente se encontra lá. Vamos mostrar então... Pra você como que faz. Vamos subir aqui. Porque... Se você perceber... A gente tá acima do anel, né? Então o ressurso de Traction Site... Fica acima do anel ali. Então... Coloca... Na sua velocidade azul. Na sua velocidade azul, tá? Não... Não se... Não... Não chega muito perto... Do... Do... Do planeta. Senão você vai desacelerar... Com muita força. Então... Você não vai conseguir... Você vai demorar muito pra você chegar lá. Então vamos lá. Só tô dando uma voltinha aqui no planeta. Ele tá... Ainda tá pegando... Eu tô pegando um pouco de... De... Né? De... A atração desse planeta. Mas a gente vai chegar nele pra você entender. Tá bom? Não atravesse isso aqui. Porque você vai parar. Tá? Ele vai parar o Super Cruise. Bom que a gente pegou também... Uma parte desse... Ressource. Que é... O sol tá batendo nela. Então a gente... Não vai ser tão escuro... Como a gente imagina. Tá? Mas no Ressource. Extraction Sight. Lembre-se sempre de apertar... O Home. O Insert. Pra que você... Ligue as lâmpadas da sua nave. E você não bata no Asteroid. Tá bom? Então vamos chegar perto dele agora. Vamos dar um Safe. Desengage. Tirando nossas armas pra fora. E a gente procura... Alvo. Achamos um alvo. É uma Asp Scout. Bem perigoso a gente catar ela aqui. Tá? Ela é competente. A gente pode tentar. Se quiser... Eu acho que vou morrer aqui. Mas vamos lá. Bati tudo em shield. Ela virou pra gente, ó. Não deixa ela virar. Ok. Bate um pouco em shield. Nossa nave é um pouco fraca pra pegar ela. Tá? Tá? Não deixa ela fazer isso pra você. Não deixa ela fazer isso pra você. Então tá virando. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tindo? 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 Eu vou bater no Power Plant dela, tentar ser mais rápido Ela vai ficar te girando Ah, assim não vai correr agora, sua filha da puta Beleza, morreu Valeu Fight, valeu Fight, valeu Fight pra aprendizado Pegamos ela sozinha, ela era uma nave que tinha uma modificação Só que você vê uma, assim, você sempre vai ver Fight aqui pra você poder, né Vamos descer, vamos descer Imperial Courier A Wanted Tem alguém atirando nela também, tá vendo? Aproveita, aproveita que alguém tá atirando Ela tá sem wing, tá? Você vê a wing dela ali embaixo de Deaton Patriots ali Você vê a wing, tá? Aproveitar também, dá um pouco nela Já morreu, mas 17 pau aí pro bolso Tem uma cobra, MK4 aqui Ela tá clean Mas fica por aí, galera Esse vídeo fica aqui Só pra vocês terem mais ou menos Uma noção do que que é, né? Do que que tem que fazer Na parte de bounty hunting Beleza, galera? Ficamos por aqui no vídeo Se você não é inscrito no canal Inscreva-se Dê aquele like maroto, beleza? Eu gosto muito de like também, viu? Tô copiando aquele cara lá do FBN Lá que faz todas as, né? Todas aquelas vídeos do Do No Man's Sky Um abraço pra você, viu, Fabiano? E aí é o seguinte Entra no EliteDangersBrasil.com.br Tem o nosso fórum lá Se você queira saber Como muda aí O HUD da sua nave Como aumenta o FOV Que é no caso de De você ter uma visão Um campo de visão maior, tá? Que é o Field of View, né? Nos jogos chama Field of View É a FOV, aqui chama FOV É o Field of View, tá bom? Beijão pra vocês aí Fica com Deus E até mais